O Ministério Público do Paraná apresentou uma nova denúncia no caso de um assalto violento ocorrido em Guarapuava, numa transportadora de valores, em 2022. Na denúncia, o Ministério Público cita três pessoas, acusadas dos crimes de latrocínio, sequestro, dano ao patrimônio público, porte ilegal de arma de uso restrito, receptação, incêndio e organização criminosa. Durante o assalto, funcionários da empresa foram agredidos. Os motoristas que circulavam nas proximidades foram feitos de reféns e usados como escudo na fuga. Além disso, um policial militar morreu no confronto com os bandidos. Os criminosos também incendiaram seis veículos em pontos de acesso à cidade para dificultar a ação policial. Essa é a quarta denúncia oferecida pelo Ministério Público nesse caso. No total, 27 pessoas já foram denunciadas.